Presidente da República, Francisco Gutiérrez Lolo, a questão de lhe disse o discurso e o Palácio Presidente para o PT-6. A visão da Força Armada era pronta para morrer para servir o Timor-Leste na segurança da União. Existe que a Força tem que abrir para ser uma competente para ser pronta para servir para ser um líder russo e líder que era uma rotina inspirada para ser uma rotina da União. Se fez estar na União, tem que ir do Niba Oficial-General, Oficial-Siranê bem a competente leu a qualificação técnico-profissional, experiência no capacidade de comando e a reconhecimento no proteção e a meio militar-cassibil, onde a soro desafio seranê. Presidente da República, Nura Comandante Supremo Força Armada, a fazemos proposta a Rússia Conselho-Ministro e a competência rássica atual na promoção militar seranê, bem a posta Oficial-General, na promoção oficial-general seranê. Emmerenciana Pinto, Estel News.